O Grupo Arte Marciais no Rituais e o município Manufahi se garante paz e estabilidade. O Grupo Arte Marciais no Rituais e o município Manufahi se garante paz e estabilidade. O Grupo Arte Marciais no Rituais e o município Manufahi se garante paz e estabilidade. O Grupo Arte Marciais no Rituais e o município Manufahi se garante paz e estabilidade. O Grupo Arte Marciais no Rituais e o município Manufahi se garante paz e estabilidade. O Grupo Arte Marciais no Rituais e o município Manufahi se garante paz e estabilidade. O Grupo Arte Marciais no Rituais e o município Manufahi se garante paz e estabilidade. O Grupo Arte Marciais no Rituais e o município Manufahi se garante paz e estabilidade. O Grupo Arte Marciais no Rituais e o município Manufahi se garante paz e estabilidade. O Grupo Arte Marciais no Rituais e o município Manufahi se garante paz e estabilidade.